Olá pessoal, P4BLA, Gustavo, dando continuidade aos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o HT Anitone Alfa Tango Delta 878 UV Plus, mais conhecido como 878 UV Plus. É um HT que eu considero um dos melhores que existem hoje no mercado. É fabricado na China também e eu fiz a aquisição dele pelo AliExpress e chegou rápido. Chegou aí em 15, 20 dias ele já estava aqui conosco. Acompanha ele um PTT, ele permite que você transmita, ele não tem microfone, mas ele permite que você transmita com um simples toque aqui do botão. Ele funciona por Bluetooth. Muito legal esse aqui, tá? E eu fiz a aquisição também de um headphonezinho com cancelador de ruído. Esse aqui, ó. Também é muito legal e comprei lá no mesmo site do rádio, inclusive veio junto com o rádio. Tá? Vocês podem encomendar ele. Muito legalzinho, tá? É um headset com cancelador de ruído. E ele vem com o cabo também, que é o cabo próprio aí pra você fazer a programação. Cuidado que o cabo é parecido com o do Retavis, mas não é a mesma coisa. Não usem o cabo do Retavis nesse rádio Anitone 878. Eu não vou entrar em detalhes de funcionamento do rádio, porque o nosso objetivo hoje aqui é o quadplug. Mas eu queria sugerir aos colegas que acessem aí o site do colega Eduardo PY2 Juliette Uruguai. O nome do site é RadioFan. RadioFan, tá? Ele tem muitas dicas legais aí sobre o Anitone 878, o V Plus. Inclusive foi lá que eu aprendi muita coisa. Aprendi a fazer o quadplug e tudo. Esse site dele aqui no YouTube é muito legal. Recomendo aos colegas que acessem. Tá bom? Vamos fazer um rápido teste aqui. Usando o PTT. Só pra mostrar pra vocês. Ele tá conectado, o rádio tá no ecoteste. Então nós vamos fazer um teste agora no ecoteste. Já vou pressionar o PTT, ele vai ficar azul. Me serve aqui, ó. Você pode prender ele no volante do carro, alguma coisa assim, né? Ecoteste Experiência. Ecoteste Experiência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecoteste Experiência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Era isso que eu queria mostrar pra vocês com relação a esse rádio. Mais detalhes vocês podem ver lá no site do colega. A gente pode apresentar mais em outro vídeo. Mas vamos agora ao quadplug. Estamos indo ao quadplug. Vamos lá ver. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso... A criação do nosso quadplug. Do rádio N-Tone 878. Plus. Essa aí já é a visão aí do nosso... Do programa pra elaboração do quadplug. Primeiro passo aqui, nós vamos em 7. 7 com. Com 6, tá ok. E sempre eu faço o seguinte, eu puxo a informação do rádio pro computador. Então eu clico aqui, o rádio já está conectado com o cabo no computador. Eu vou... Ah, eu puxo de digitar os contatos? Não, porque são 198 mil contatos. Não tem... vai demorar muito. Vou puxar só os dados, tá? Só os dados do quadplug. Então tá lá. Puxei todos os dados do quadplug. Que tá no meu rádio hoje. Isso pra mostrar pra vocês como é que é a estrutura do quadplug. A leitura foi completada, tá? Primeiro passo aí, importante pra vocês fazerem. Radio ID List. Então você vem aqui, ó. Digital. Radio ID List. Aqui você vai colocar o seu radio ID e o seu prefixo, tá? Tem que colocar isso aqui, tá? Se não colocar dá problema. Então lembra, radio ID e o prefixo. Segundo ponto, nós vamos em contato talk group. É logo abaixo aqui, ó. Contato talk group. Aqui você vai colocar todos os contatos que você tem interesse em acessar os grupos. Então, por exemplo, aqui tá o 724 Brasil, aqui tá o 734 Venezuela e assim vai, tá? Pra gente fazer o teste, eu vou acrescentar mais dois contatos aqui. Que eu peguei agora há pouco lá na Brandmaster, no dashboard da Brandmaster. Tá? Nem sei se eles estão incluídos aqui. Se estiver incluído, ele não vai aceitar. Mas eu vou colocar aqui só pra gente fazer uma simulação aí. Olha só, observa que já tem 467 contatos aqui. Vou colocar aqui, ó. Os contatos que eu separei é o 31, 360. Aqui é o nome, né? TG. 31, 360. O nome. E tava lá. New York. Tri-State. Tri-State. Isso. Eu dou ok aqui. Vou acrescentar mais um. O nome do link é America Link. America Link. É o tipo. É um grupo call. Se fosse uma chamada privada, como por exemplo, o ecotest, eu teria que colocar privatical. Mas é um grupo, tá? Então eu vou botar grupo. E o número da TG. 31, 656. E dá ok. Esse número já existe. É inválido. Ele já tinha esse número. Então, esse número não valeu. Eu vou colocar um só. É só pra demonstração. Vou colocar só esse aqui pra vocês verem como é que faz a inclusão. Então, o primeiro passo eu fiz, que foi incluir o contato. Agora eu vou pra canais. Channel. Canais. Aqui estão todos os canais que eu coloquei no rádio. A quantidade de canais é a mesma quantidade. Esses canais todos, a maioria, eles estão associados ao meu hotspot. E o meu hotspot tem essa configuração aqui, 430 no Rx, 443 no Tx. Então, o que eu faço aqui? Eu posso copiar uma linha dessa aqui pra facilitar. E venho aqui embaixo, no 464, que eu vou acrescentar aquele canal Tristate que eu coloquei lá nos contatos. E vou colar. Tá lá, já colocou a frequência. Colocou que é digital, potência baixa, 12,5. Quer dizer, já deu uma adiantada. O nome, não é esse o nome do canal. Aí eu clico duas vezes. Qual é o nome do canal? Tristate. Tristate é o nome do canal. Tá certo? Aqui, PU4, BLA. Tipo do canal digital, potência baixa. Então, eu dou aqui aqui. Você está vendo aqui em contato, essa parte aqui de contato? Eu tenho que clicar aqui e achar lá o contato do Tristate, desse cara aqui. Então, eu clico aqui. Olha só o problema desse Code Plug. Esse Code Plug, ele é um pouquinho mais complicado, porque você tem essa visão e você tem que localizar aqui o Tristate. O macete, para facilitar vocês a localização, eu sempre coloco na frente do ATG, do canal, do nome do canal, eu coloco o ATG, o número, porque ele organiza por número. Se você olhar aqui, ele está organizado por número. Está tudo organizadinho por número. Se eu tivesse posto o número na frente, 31, 360, no Tristate, seria mais fácil eu localizar ele aqui, porque ele estaria mais aqui para baixo. Como eu não coloquei número nenhum, ele vai estar em um canto aqui, onde existem canais sem número nenhum. Quer ver? Deve estar aqui por baixo. Pode desconectar Tristate. Olha ele aqui, ó. Aí eu clico duas vezes nele, pronto. Agora, agora está tudo correto. Tá? Ele está aqui. Eu dou OK. Tá? Está ele lá. O Tristate, tal, meu 4BLA. Aqui está tudo certinho agora. Agora nós vamos na zona. Então, o próximo passo agora é vir aqui na zona. Aí na zona, olha só, tem os Estados Unidos 1 e 2. Aqui eu tenho 43, 43 endereços, IDs, aqui, 43 endereços. Aqui tem 30. Então, eu vou colocar aqui no 30. Aí agora eu vou procurar ele, ó. Foi o último contato que eu coloquei, né? Está aqui, ó, Tristate. Aí o que eu faço? Coloco ele nesse grupo. Então, tem ele aqui embaixo, ó. Faz parte do grupo. Tá bom? Então, é... Basicamente isso aí. Que é feito, tá? No caso dos canais, por exemplo, associados à região norte. Vou mostrar aqui pra vocês. Região norte. Eu botei, ó. Região norte. Aqui tem todas as TGs referentes à região norte. Tá? Região nordeste. Tá lá. Todas as TGs referentes à região nordeste. Aí assim eu fui classificando. Agora você faz o seu código plug da maneira que você achar mais fácil. Ok? Essa era a dica principal que eu queria passar pra vocês. O próximo item é um item opcional, né? Inclusive o próprio nome fala em optional settings. Então, é uma coisa... Aqui, ó. Você clica aqui, opcional settings. Vou mostrar pra vocês só assim de curiosidade mesmo. Porque isso não afeta muito não, tá? Mas é uma coisa opcional. Você pode programar do jeito que você achar melhor. Vou dar uma passadinha aqui pra vocês, porque o meu rádio tá funcionando bem assim. Mas cada um aí faça da maneira que achar mais interessante. Tem volume, tem gravação no uso. GPS eu não tô usando também. Rádio FM também não usa. Alerta eu não uso. Vox eu não uso. E aqui eu coloquei meu nome. Quando você liga o rádio, aparece o nome e o endereço, tá? E aqui é a sequência, a ordem, que vai estar as suas diversas zonas, tá? Então, isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, acho que deu pra ter uma ideia aí de como elaborar. Cada um faz o seu da forma que achar mais interessante. Eu fiz dessa forma as zonas, né? E cada zona aí você vai incluindo os canais conforme você tem interesse, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Agora vem a parte final, que é a gente transferir o nosso código plug com aquele canal a mais que nós incluímos, o New York Free State, né? É o TG31360, no rádio. Como é que a gente faz isso? Vem aqui, ó. Tá vendo? Escrever, write to rádio. Escrever para o rádio. Então, clica aqui. O rádio continua conectado ao computador. Dá ok. Ele pergunta se quer escrever contato. Não, porque já tá no rádio os contatos. Eu dou ok. E ele faz a escrita no rádio. Pronto. É isso que você tem que fazer. Tá bom? Então, boa sorte a vocês aí na elaboração do código plug de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.